Eu trouxe aí pra vocês duas, vocês ficam mais ali na luz, porque senão não vai sair nada Aqui ó, cuidado pra lá, porque a luz pegou vocês Já parou pra tremer, né? Oh, mas eu tô doida! Doida desde? Cá outro. Ficou muito sized no chão Sim Agora só que eu estou a fazer Gente, pega eles Olha, eles me Bunun de cima da caia poderia Obrigado por assistir.